Coração Ah, ele está quietinho hoje A liberação vai ser quando, Juliane? Se mostrar hoje, né? Dia 10 Pra subir, né? Tentar dormir, né? Aí fica complicado, né, Juliane? Coração, meu sobe, tem um fio muito forte De 144, você já tem fio, já? Não Não, o primeiro é É Fechou a linda É, eu estou vendo, olha É, está na posterior Será que o senhor vai parecer o outro, não? É, eu não pensei a pegar o fio Olha o presente, eu pensei o vídeo aqui Tá certo Era ele, né? Não, é lá, filha, viu que é já, oxe Já? Já, eu não vi ainda, não Eu estou dando a mãozinha na cabeça, bem ligada Cabecinha 38 Cabecinha, também de normal CC Ciclo de félicia, celfálica 140 Cabecinha Cfico de félicia, celfálica Celo destino do lado, bem bonitinho Ah, tentarei de paz Mãozinha atrás da cabeça Columinha vertebral Olha, Priscila, coisa mais linda Pentebral, bucho, barriguinha do bebê A6, circunferência abdominal, barriguinha 120, barriguinha Bracinho do seu bebê, tem o bracinho na cabeça Tem o bracinho que é segurando o juízo Para não perder, os bracinhos Mas ele está tão crominha com isso nenhum Foi a andada Eu não vou conseguir Eu vim, às vezes, aqui do lado Coxinha do bebê, as pernas Tem os seus pontos, né? Essa é a melhor tela, pensar como as nossas coisas parecerem Coxinha, 23, 25, 26 Os pezinhos do seu bebê Está aqui, é? Está aqui, é? Não, é preciso E você tem... Columinha vertebral, né? Você tem ele chucando mesmo a barriga com... Quanto quinto mesmo, porque ainda está pequenininho, sabe? Uhum Placenta normal, placenta pós-télicos, grauselos Essa parte mais escura é o líquido, a melhor, que protege pelo bebê Está normal Líquido normal, 4, 2, para 6 10, 10, 10 Tadinho, vai seguir a 10, né? É Hoje ele chega até quietinho, Pichinho Ah, ele estava virado a última vez Foi mesmo? Marca, tá? Marca, tá? Oh! Eu não acredito, não Ah, tá, eu pensei que ele já tem escrito ali É isso, perfeito? É, é isso Pronto Você deve estar pesando, você deve estar pesando